Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito? Aqui é o Vitão e seja bem vindo ao meu canal Bom galera, primeiramente de tudo, agradecer a vocês aí por ter batido a meta dos 350 Vamos pra 400, falta pouco Vamos que vamos naquele pique, compartilha o canal Chama a galera aí, chama pro grupo do Whats, vamos que vamos Segundo Tamo trazendo vídeo hoje de Red Dead e sempre quando for trazer vídeo do Red Dead ou do Spin Tides Eu vou trazer dois vídeos no dia, vai dar trabalho pra caramba Mas tamo aí pra fazer o negócio rodar A série de Red Dead aí vai vir uma vez por semana Ela, uma vez por semana vai ter a série do Red Dead E vamos que vamos então E vai ter, hoje vai ter Farming Depois Red Dead e Farming, quer dizer, hoje dois vídeos pra vocês no canal Então merece muito like aí, deixa like no vídeo do Red Dead, uma série muito boa Um jogo muito bom Espero que vocês gostem Deixa o like, comenta o que vocês estão achando da série É um baita jogo Vale a pena conferir E também, vamos tomar até um café ó E também, é... Se você não é inscrito, se inscreva Aqui, ativa o sininho, tem vídeo todo dia E se você já é inscrito, deixa o seu like no vídeo e comenta aí Beleza meus queridos, vamos que vamos Hoje a gente vai fazer a missão do Reverendo Olha o Rosé aí Reverendo Swanson Certo Cadê É pra lá a missão Tem que tirar a cavalo Vamos pegar o bicho de já Back at it, boy Yeah O jogo aqui é fenomenal, galera Fenomenal Quem já teve a oportunidade de jogar aí, sabe o que eu tô falando Sensacional esse jogo aqui Vamos que vamos Fazer a missão do Reverendo Swanson O RS Ele mata Estamos chegando aqui, parece Por aqui É Não, pô Toda vez eu atiro Caramba Parar o cavalo aqui, galera Não, deixa eu parar no lugar certo Daqui a pouco passa o trem O cavalo se assusta e pronto Um bolo de morro ali De cavalo ali Bom, estamos procurando o Reverendo, né, galera Pelo que o Arthur tá Come on Putz um arco Oh, your damn hand Mr. Morgan I took your advice, sir I took your advice I just wanted to play Now, firstly, we ain't friends Don't make no mistake on that subject Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither But seeing I do just fine You wanna step outside or do a business here? I just want them to finish the game Why can't we all just get alone? These are good men, Arthur They're children of God They're children of God How's it about you playing this place? That seems fair Fair? Sure You want a game? I can't, partners I don't mean to spoil your fun I got things to do You sure? Quiet, sir I got to get him out of here Come on, Reverend Let's get you Home Where'd he go? I don't know I was talking to you Ah, gentleman Reverend Swanson, where'd you go? Hey, you You seen a priest? What's your problem? Have you seen a priest? All drunk and crazy Leave me alone Don't make me shoot you Shoot me? Why would you shoot me? Have you seen a priest? Yes, he went that way Angry jackass Hey, you Hey, Reverend Hey, Reverend Hey, Reverend Hey, Reverend Eu estou batendo esse cara aqui, nossa, olha o tamanho do cara galera, se liga. Olha que trabalho que está dando reverência, olha ele ali onde ele fica agora. Eita nós, o cara é bom de brilho galera, vou ter que pegar a faca aqui mesmo rapaz. Já era cara, puta merda. Tenho que pegar a testemunha agora. Cadê meu cavalo, cadê meu cavalo? Ah, po arco, eu chamo o cavalo, po. Olha aí galera, olha. Ah, você está de brincadeira comigo velho. Nossa. Caramba. Eu vou pegar esse cara galera, um negócio é pegar esse cara aqui. Ei, você, volta aqui. E o arco correndo com a faca não é nada. Ah, agora sim, vou pegar o laço. Nossa. Eu disse para parar, puta merda. Ok, ok. Por favor. Diga a alguém o que você viu lá atrás. Você é um homem morto. Entende? Sim. Agora, eu vejo a sua face. Então não me faça ir para olhar para você. Você é patético. Isso nunca aconteceu. Ok. Olha o trampo que o reverendo está dando para a gente galera. Reverend! Que? Que? Onde ele está lá galera? Que beleza? Reverend! Over here! No meio daquela ponte. Chapadão. Eu acho que estou cansado, caramba. Toma um. Vamos. Vamos lá. Um balanço. Há um problema simples. Você pode. ainda estar. kan. O que você fez com o seu chão? Parece que você gosta desse lugar. Olha lá, olha lá, olha lá na frente, galera. Que bonito, olha. Pegue o seu chão fora daqui! Torque o seu chão, você brilhante! Ficou? Vamos lá! Ficou? Ficou, senhor. Eu não sei. Você não... O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Me derrubando de uma ponta assim? Foi um trem, você louco. O que está acontecendo com você? Estou ruim de novo, senhor Morgan? Desculpe! Eu gostaria de ser diferente. Vamos te levar em casa. Home? É uma ideia maravilhosa. Eu poderia ter tia com a Margarita. Margarita? Quem é Margarita? Mas... Desmaiou. Galera, você viu o detalhe ali? A barba do Arthur como cresceu, galera. Top demais, né? Vamos voltar para o acampamento. Vamos voltar para o acampamento. Vou pegar o meu... Chapéu. Alguém! Um para a rua! Ei! Opa! O que você está brincando agora? O que você está brincando agora? E se você já é inscrito... Ativo... Se você já é inscrito, deixa o like e... E comenta aí, galera, o que vocês estão achando. E compartilha o canal também para chegar... A gente bater 400 likes aí. Lembrando, galera, o canal acabou de fazer... Um mês, galera. Um mês de canal. Muito obrigado. Vocês são feras demais. Um mês, mais de 350 inscritos. Obrigado mesmo. Mesmo, mesmo. Vocês são sensacional. Deixa eu amarrar meu cavalo aqui. Trazer nosso padre de volta, né? Olha aí, bicho. Está... Desmaiado. Desmaiado quando ele vai aparecer. Olha o John ali. Olha o John ali. Desmaiado. Exatamente. Bem, obrigado, Sr. Morgan. Eu vou manter um olho no ele. Ele foi sucesso esta vez. Realmente sucesso. whoa. Okay bom, galera, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueça de comentar. E não esquecia também... De... Compartilhar o canal galera Pra chegar mais e mais pessoas aí pra estar conhecendo a gente Fiquem com Deus, valeu, falou e até a próxima